escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor Honra, glória, poder e louvor, nós Jesus, nosso Deus e Senhor Inicia-se agora o rito de ordenação. Cantando, peçamos o Espírito Santo, que venha sobre nós com sua graça, e continue derramando sobre a igreja, os seus dons. Permaneçamos em pé. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele ensinou-me para anunciar o Teu livro de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, água nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Amém. 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 E aí 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 E aí